Os maiores sucessos do cinema chegam ainda mais rápido no Telecine On Demand, só que dessa vez chegaram voando. Assista em primeira mão ao pré-lançamento exclusivo de uma das maiores animações de 2014. Rio 2. Pra você que quer assistir ainda antes, a look agora disponível por tempo limitado. Só no Telecine On Demand. Rio 2. Pra você que quer assistir ainda antes, a look agora disponível no Telecine On Demand.